Fala galera da GFight, aqui quem fala é Gaspar Bruno, diretamente de São Paulo. Convidado de hoje, Gilbert Burns, Dourinho. E aí Gaspar? Tudo certo cara? Tudo certo, graças a Deus. Chegou em São Paulo, acho que ontem de noite, né? Como é que foi a sua chegada? Tudo tranquilo? Cheguei, foi tranquilo, cheguei de madrugada, cancelou porque eu vou lá, mas deu tudo certo. Tô em São Paulo já, tô amarradão e vamos aí, tem muita luta boa aí. Exatamente, veio sem compromisso, não vai ficar no corno de ninguém, vai só aproveitar o card. Queria que você falasse um pouco sobre esse evento, né? Que apresenta uma boa, nova geração de atletas brasileiros, expoentes bons, irmão Bonfim, que você inclusive já treinou, malhadinho, enfim. Muita galera vem vindo nova, borralho aí, essa nova geração. Como é que você vê esse card? Quais lutas você tá mais ansioso pra assistir ali na beira do octógrafo? Tô cheio de compromisso, tá? Não vou lutar não, fazer cola não, mas tem compromisso pra caramba. Mas cara, várias lutas boas aí. Uma das lutas que eu tô mais, que eu quero mais de assistir ali é a do Caio Borralho. Eu acho que é uma luta muito competitiva ali, mas eu acho que o Caio vai ganhar, o Caio vai mandar bem. O Abus é um cara muito duro, mas eu acho que bate o jogo ali. Não é fácil, mas eu acho que o Caio ganha. O Rodolfo Vieira é uma luta também difícil também, mas também tô muito na torcida, acho que dá pra ganhar também. Putz, Irmão Bonfim, Malhadinho, tem muita gente aí boa, é a nova geração, né cara? Quem não tem mídia social, que acho que só os homens da caverna aí, mas quem não tem mídia social, não acompanha e tal, não sabe quem é. Mas todo mundo que assiste, que é fã da UFC, que tem mídia social, que acompanha, sabe quem é e tem a galera muito boa aí. Malhadinho número 9 na categoria, eu acho que é o nosso melhor representante no peso pesado aí. Eu acho que tem chances reais de acabar com o Derek Lewis, de conseguir uma luta contra um top 5 ali. E quem sabe lutando logo contra boas, contra os melhores aí, né? Contra o Steve, contra o John Jones, eu acho que se é um brasileiro que hoje em dia pode arrumar uma vitória, uma luta contra esses caras, é o Malhadinho. E a torcida é toda pra ele. Maravilhadorinho, falando um pouco sobre você, o que o público brasileiro quer saber, seus fãs. Questão desse seu ombro aí esquerdo, você acabou lesionando na luta contra o Belal Mohamed em maio. A gente conversou com você pós-luta, você mal conseguiu erguer seu braço, mas agora já são seis meses de, enfim, tratamento, fisioterapia. Em porcentagem, como você diria que tá? Tá próximo do 100%? Tem alguma imobilidade ainda, dificuldade de mover alguma parte? Alguma posição que ainda incomoda? 90, 95% já. Só pra apoiar, fazer uma paralela assim, ainda incomoda um pouco, tô fortalecendo isso. É, voltando já aos treinos essa semana, terça-feira, consegui fazer um bom sparring ali, voltar mesmo, fazer. Chego, tenho posições que ainda tá um pouco fraco o ombro, que ainda tem que fortalecer. Mas já tô voltando, já tô zerado, voltei aos treinos. Agora é mais ganhar essa confiança no ombro ali mesmo. Quero treinar esse mês de novembro todo, dezembro todo, antes de pensar em lutar. Quero tá treinando bem, sabe? Treinando 100%, mesmo, fazendo todos os rounds, fazendo wrestling, fazendo todas as disciplinas bem, pra depois pensar em luta. Mas, é, ombro 90, 95% agora, acho que mais, entre quatro e seis semanas, vou estar nos 100% e vou estar puxando cada vez mais nos treinos. Acredito que, cara, fevereiro ou março seria uma boa data aí, pra eu estar voltando bem, bem confiante. Se precisar fazer três ou cinco rounds, estaria bem pra essas datas. E agora é só esperar o oponente ali, né? A categoria tá rodando bastante ali, muita luta acontecendo agora. Então, pro final do ano aí, já devo estar te esperando aí com um adversário, uma data. Mas, adversário vai ser difícil de saber, mas data, como eu falei, acho que é fevereiro ou março. Bom, final de ano, então, ali, é a expectativa de já estar treinando 100%, voltar a lutar ali o octógono em fevereiro ou março. Falando adversário, aproveitando o ganho. Tem a sua luta que você sempre quis com o Colby. Queria saber também se você tem essa intenção de tentar atirar ali pro Belal, de repente, com você 100% pra ver como é que seria ali, né? Porque acabou me lesionando muito no primeiro round. Rolou uma interação ali com o Poirier, que tá meio avulso ali no peso leve, que acabou de perder, tá pensando em subir. Como é que você vê essas possibilidades? Qual você acha que seria o melhor nome, digamos assim, pra você voltar? Ah, eu tô dentro de qualquer um desses nomes aí. Faz sentido pra mim. Mas acho que querer, querer o Colby é a luta que eu quero bastante. Não sei se vai acontecer, tem que esperar lutar pelo cinturão, ver como é que vai ser isso. A luta do Dusty Poirier, se ele subir mesmo de categoria, essa luta também me interessa. E, cara, a revanche com o Belal ali tá engascada, né? É uma luta que eu quero novamente. É difícil pedir ela agora, de cara, porque ele se... ele conquistou, né, essa vitória. De repente, no futuro, pelo cinturão, quem sabe? É, se ele conseguir ganhar, se der tudo certo, se é muito de si. Eu não gosto de contar com si, não, muito si. Mas é uma luta que eu quero. É uma luta que eu vou estar buscando ali. Eu acho que aconteceu, não tem desculpa, o cara ganhou. Ah, muita gente falou que a luta foi chata, é, mas pra que ele ia se arriscar? Eu iria me arriscar, mas cada um corre o seu risco, né? Cada um luta de um jeito, mas é uma luta que eu quero. Então, essas três opções aí estariam ótimas pra mim. Colby, Dusty Poirier ou a revanche com o Belal Mohamed estariam muito bem pra mim. Maravilha. Falando um pouco sobre um lado mais psicológico, Durin. Principalmente naquelas semanas ali que sucederam a sua luta com o Belal Mohamed, você todo travado. Você é um cara que fala abertamente sobre isso. Eu acho bem bacana a importância sobre um acompanhamento psicológico, um profissional. Até o Rodolfo Vieira, ontem, no Media Day, conversou sobre isso. Falou dessa ansiedade dele de entrar no octógono, que o trabalho com a psicóloga ajuda bastante a minimizar, enfim, a atuar em melhor performance, em alta performance. Queria saber como é que foi pra você travar essa batalha mental de você estar travado, estar ali na boca do cinturão, se vencesse, talvez ganhasse um title shot. Principalmente naquelas primeiras semanas, como é que foi lidar com você mesmo mentalmente ali? Ah, foi bem frustrante, né? Não dá pra... Até por isso que eu faço o trabalho, sabe? Porque eu quero melhorar, eu quero... Venho melhorando, venho evoluindo bastante nesse assunto. Mas tem dificuldade, né? Tipo, eu tava num momento que, tipo, se ganha, meu irmão, vale dar pelo cinturão, e meu irmão, fiz três lutas em tantos tempos, e, tipo, ia ser tudo bem. Daí eu perco, além de eu perder, eu me machuco ainda. Então, tipo, o ruim que, tipo, não é aquela parada, machucou, perdeu, mas tá tranquilo, não vou voltar a treinar. Não, perdeu e não pode treinar. Daí foi chato, cara. Foi uma parada que eu tive que trabalhar bastante ali, foi um bom trabalho ali, bem ansioso, assim, pra querer voltar, pra querer saber uma data. E não tinha data, e era... Tinha que esperar. Eu fiz um tratamento de celular-tronco primeiro. Daí eu fiz o tratamento pra esperar, pra ver se ia ter cirurgia ou não. Daí falou que não ia precisar de cirurgia, mas ia ser um tratamento bem lento. Daí, sem rotina, sem ir pra academia, sem poder treinar, sem poder fazer muita coisa. Daí a ansiedade veio pesada, ainda mais com a derrota. Veio o sentimento de derrota, mais o sentimento de, meio que de impunidade, de não poder fazer nada na luta ali. E depois da outra, de também não poder fazer nada ainda. Então, foi um momento ali bem difícil ali, que eu fiz esse trabalho com a psicóloga bem forte ali. Me apeguei bastante à família ali, foi uma rotina que mudou muito, sem treinar, mas estando bastante com a família. Sendo dono de casa ali, meu irmão, ajudava o moleque a ir pra escola. Eles estavam na temporada de futebol, então participei bastante. Os dois fazem futebol americano, então fiquei participando bastante dos treinamentos dele, levando eles pra escola, fazendo fisioterapia. E foram praticamente quatro meses sem poder treinar pra ir, aos poucos voltar ao treino. Não foi fácil não, mas deu pra me conhecer bastante ali, deu pra evoluir outras áreas minhas ali. Foi uma parte que foi, no começo foi muito difícil, mas depois foi até bacana, o tempo que eu fiquei com a minha família ali, que eu fiz parte do treinamento, de pequenas coisas que eu não fazia. Então foi ruim, mas foi bom. Show de bola. Você falando agora sobre o futuro, você ficou esse tempo, às vezes ele é angustiado vendo o tempo passar, porque a gente sabe que tempo pra lutador é mais que precioso. Mas você, enfim, partindo do pressuposto, que é o que você fala abertamente em entrevistas, redes sociais, que o seu objetivo ainda é o cinturão. Vamos falar de linha do tempo. Você agora tá com 37 anos, você acabou migrando do Jiu-Jitsu pra MMA um pouco mais tarde, então não tem tanta aquela rodagem, porque às vezes a gente vê os lutadores com 36, 37, já apresentando sinal de declínio. Não é o seu caso, você ainda tá em alta performance. Você acabou ganhando uma posição recentemente, Chamev saiu do ranking do 7-7 pra 8-4, agora saiu o quarto colocado. Um cenário, uma linha do tempo ideal. Você acha que tem que fazer mais quantas lutas pra chegar nesse title shot novamente? Você já chegou uma vez, batendo a trave pra tentar, enfim, conquistar esse ouro? Cara, eu acho que é uma boa performance. Eu acho que na minha... Eu vinha... Putz, tava vindo embalado nesse começo do ano aí. Mas aconteceu o que... Acontece a lesão, cara. Tipo, já aceitei isso, sabe? Aconteceu. Não dava... Não mudaria, não me arrependo. Não me arrependo. Aceitaria a luta de novo, tentaria fazer tudo de novo. Só ia tentar entrar melhor na queda ali pra não cair de ombro. Mas fora isso, não ia mudar muita coisa. Mas... E eu acho que é que nem o Charles fez, cara. O Charles perdeu pro Islam Akatshev lá. E muita gente falou, ah, Charles já era e tal. O moleque voltou lá no Canadá, arrebentou o Benil e garantiu. Outro title shot é o que eu quero fazer. E o Charles e o Glover são inspiração ali. Eu quero... Me inspirando bastante nos dois ali. Pra estar corrigindo os erros e ter aquela performance. É isso. Eu quero um oponente duro. Eu quero um cara que vai me levar pro cinturão. Eu quero um cara que esteja bem ranqueado, que tenha nome. Quero uma luta difícil. E quero ter uma boa performance. Eu acho que eu indo lá e ganhando bem do meu próximo oponente ali, sendo ele um top 5, 8 no máximo ali, eu acho que pode estar me levando pro cinturão aí. É isso que eu quero. Uma luta e uma ótima performance. Eu acho que eu consigo essa disputa de cinturão. Falando um pouco, o jogo rápido sobre a sua categoria. O FC 296 é o último card numerado do ano. A gente tem dois lutaços aí nos meio médios. A primeira, claro, cinturão, o Leonhardus contra o Colby Coveton. E a segunda, que talvez seja mais apelo pro brasileiro, que é o Ian Gary e o Vicente Luque, seus dois parceiros ali na Kill Cliff, o Coru Come. Queria que você falasse um pouco dessas duas lutas. Alguém teve que sair, o Ian Gary e o Vicente Luque, pra fazer campo em fora? Como é que foi essa dinâmica ali na academia? O Vicente tá lá. Se eu não me engano, o Ian Gary tá aqui, treinando com o Demi e na chutebox aqui em São Paulo. Se eu não me engano, eu acho que ele tá aqui. Luta dura pra todos eles ali. Eu acho que o Leonhardus ganha do Colby, mas é uma luta duríssima. Eu acho que o Vicente ganha do Ian, mas também é uma luta muito dura. Ainda tem o Xavi K nesse mesmo card contra o Wonderboy, que eu também acho que o Xavi K ganha, mas acho que é uma luta muito dura também. E eu vou estar de olho mesmo. Vou estar ali de olho. Treinei com o Vicente na terça e ontem treinei com o Vicente. O Vicente tá bem, já tá no gás ali, já tá bem pra essa luta. E acho que ele vai ganhar. Espero que ele ganhe. Vou estar na torcida pra ele ali. Mas vou estar de olho aí. Essa categoria vai estar rolando. Eu vou estar lá. Bom, falando em estar de olho, Durinho, por último, mas não menos importante, principalmente pra nós dois, dois tricolores de coração. Sábado a gente vai ter o UFC São Paulo, mas também final da Libertadores, Fluminense e Boca, Maracanã lutado, Brasil e Argentina. Como é que tá esse coração? O meu já tá quase saindo do peito. Como é que tá o seu? Também. Quase fui lá falando com o Felipe Melo. O Felipe Melo é fanzão de luta. A gente troca DM lá. Ele tá amarradão. Falou que tá todo mundo empolgado. Gosto muito do Diniz. Tá controlando bem o time lá. Tô amarradão. E, cara, vai ser difícil que eu tenha uma aparição da monstra. Eu vou estar fazendo um... Trabalhando na monstra Energy ali e vou estar vendo a luta e vai começar o UFC e tem trabalho pra ser feito, mas eu vou estar ali olhando, meu irmão. E acho que vai ganhar, cara. Difícil que esses... O Rio de Janeiro tá lotado de argentino, meus amigos que tão falando lá, mas vai dar. Vai dar a Fluminense aí. Tô amarradão. Acho que vai ganhar. Essa Libertadores não vai ser fácil, mas tô na torcida aqui. O coração tá meu. Pra finalizar, pra você já entrar no clima aqui, ó. Camisa, o manto tricolor. Pra você já entrar no clima da final. Eu trouxe a minha. E pra finalizar também, queria que você desse um palpite de placar. E quem é que você acha que vai fazer o gol aí? Decisivo da final. Cano, né? Sempre ele, mas eu acho que... Ou vai ser 1x0 ou vai ser 2x1. Eu acho que eles... Mas vai ser chato aqueles caras ali que clamam pra caramba, corre, bate, briga. A torcida vai estar fazendo um barulho do lado de dentro, do lado de fora. E eu acho que isso. Vai ser 1x0 ou 2x1. O que você acha? Eu acho que é 2x0, 2 gols do John Kennedy. É 2x0? Ó, JK. É. Eu quero tranquilidade. Na semifinal já foi teste pra cardíaco. Tranquilidade não. Eu acho que eu tô esperando o teste pra cardíaco. Acho que vai ser 2x1 ou 1x0. Cano. Show de bola. Durin, então, por favor, olha pra câmera, manda um recado final, convida a galera pra assistir o UFC São Paulo e quiser mandar um recado também pra torcida do Tricolor que tá ansiosa que nem a gente aqui. Fica à vontade. Fala, galera. Sabadão, UFC São Paulo. Quem vier ficar de olho, quem for pro jogo do Fluminense, boa sorte. Quem tiver secando, meu irmão, vai secar na Argentina, meu irmão. Vai embora. Mas é isso aí. Então, sabadão, vamos estar lá. UFC e Fluminense. Tamo junto. UFC e Fluminense.